Querem Amolhar o Bico A Deus não nos podemos fiar Conheci um rapaz tão gentil e bem prendado De sorriso maroto e olhar apaixonado Ele queria ser dono do meu coração Mas eu nunca me entrego sem saber sua intenção Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste ano cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Sempre que saio com ele ao jardim a passear Se vê outras garotas vai de fora a escolhar Minas tenham cuidado, preocupido não ficar É tanto malabarismo que eles inventam para agradar Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste ano cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Não com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste ano cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar E neste ano cautela não se deixem enganar Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste ano cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Nada com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste ano cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Conheci um rapaz tão gentil e bem prendado De sorriso maroto e olhar apaixonado Ele queria ser dono do meu coração Mas eu nunca me entrego sem saber sua intenção Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos